Projeto 366, episódio 107, hoje, hoje, terça-feira, aqui em Melbourne, na Austrália, tá? Dia 16 de abril de 2024, espero que esteja tudo certo aí, vou mostrar um vídeo rápido aqui hoje, pessoal. Seis horas, acordei, trabalhei o dia todo, cheguei em casa aí por volta de quatro horas, consegui dormir meia horinha aí, e depois já academia, né, tem que perder peso. E voltando da academia, olha o que a gente tá fazendo aqui, atualizando aqui a fotinha na aula do perfil, bonita, hein? E aqui, pessoal, o novo podcast já subi, já subi aqui, tá? O primeiro episódio do Too Good Podcast, Too Good, tá? E aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Tô aqui, fiz, o vídeo deu uma hora, esse primeiro vídeo, eu e a Luana conversamos aí sobre algumas questões, como diferença Melbourne-Sydney, porque que a gente mudou, como que tá sendo a nossa vida aqui, na nova casa, como conseguir, né, deixamos algumas dicas aí, como conseguir uma nova casa, facilidades pra que você consiga, tá, uma casa aí na Austrália. Enfim, episódio bem legal de uma hora de duração, e fiz alguns cortes, né? E é assim que funciona, pessoal. Tem que subir aqui tudo, deixei, faço edição no Premiere, depois eu faço, lógico, a edição completa, né, o vídeo inteiro, depois eu assisto ele mais uma vez, e vou separando aí os cortes, essa é a ideia de seguir o que tá, né, rolando aí no YouTube, né? Você pega o vídeo completo e depois tem os cortes. Então, já estou fazendo a thumbnail, porque tá vendo aqui, ó, pra quem não conhece, ó, aqui é o vídeo, tá? E precisar da thumbnail, né? Thumbnail é a capinha que vai aqui, ó, tá? Por exemplo, esse vídeo aqui, ó, já coloquei aqui, ó, cortes 04, porque eu já coloquei aqui, ó, no papel, aí, todos os cortes que eu fiz, o que que eu precisar fazer, e eu venho aqui, ó, fazer upload, ó, da miniatura, que é o thumbnail. Se eu não quiser subir nada, eu deixo assim. Mas, estou preparando, vou mostrar pra vocês aqui. Alguns, tá? Aqui você vê em primeira mão, pessoal. Enfim, a gente vai melhorando, né? A arte, essa parte de design, não é a parte que eu manjo, mas, enfim, né, tem que rolar. É melhor o feito do que o não feito, né? Então, aqui, ó, faltou um A aqui, né? Enfim, vou arrumar depois. Tio Good Podcast. E aí, pessoal, então, deu, deram oito cortes, tá, nesse vídeo aí, tá? O vídeo completo, lógico, vai estar com aquele, com aquela thumbnail, com aquela capa final, e os cortes, depois aí, pro pessoal que quiser assistir apenas temas, tá? Diretamente no tema específico, vai ter os cortes, então, essa é a ideia de fazer em todos os episódios do Tio Good Podcast, tá? Pegar o vídeo completo e fazer, que nem os grandes podcasts fazem, né? O flow, pode pá, inteligência limitada, enfim, todo mundo que eu curto aí e que eu sigo, tá? Vamos seguir o pessoal que tá fazendo um bom trabalho e tentar fazer algo nessa mesma linha, né? Então, é isso, pessoal, vídeo rápido de hoje aqui, tá? Até porque tô tomo morto e só pra, né, não passar em branco aí esse dia, tá? De terça-feira aqui do episódio 107. E é isso, pessoal, já lavei a louça, o Luana tava cozinhando ali, fez um feijão aí pra semana. E é isso, amanhã, começamos seis e meia da manhã. E a semana promete, né? Questão de calor, né? Questão de calor, questão de temperatura. Temperatura bem agradável aí na parte da manhã. E amanhã, como eu fiz um vídeo semana passada, né? Na quarta passada, quarta-feira, porque quarta-feira é o melhor dia da semana. Acho que foi na semana passada que eu fiz. E quarta-feira é o dia do pagamento, então, né? É o dia que dá um gás, você fala, caraca, tá? Dá um gás aí pros próximos sete dias. Porém, é aquela, né? Pegou, já passou pra alguém, né? O pagamento não fica nem 24 horas na conta. Eu tenho que pagar um monte de coisa. Mas é a vida. É a vida. Então, pessoal, esse é o Projeto 366. Esse é o episódio 107. 107 dias, 107 vídeos, tá? Dessa playlist. Fora o que eu tô fazendo aí, o podcast. Tem a playlist Vida na Austrália, tá? Você vem aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá? Projeto 366. Vida na Austrália. Vídeos de React, né? Que eu tô fazendo, não tô fazendo tanto da... Atualmente, né? Unboxing. Toda vez que eu compro algum equipamento, alguma coisa eu faço. E é isso, pessoal. Vamos finalizar. Amanhã a gente se fala. Projeto 366. Episódio 107. 107. Vejo vocês amanhã. Bye now. Tchau. 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 Obrigado.